Tá querendo comprar cartões para Xbox, Playstation e Nintendo? Vai na 03 Games, link na descrição. Fala aí, cogumelos! Tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Osa e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo do game Pokémon X. Jogo exclusivo do Nintendo 3DS, estamos muito no final do jogo, cara, estamos chegando muito pertinho. Vai deixando seu like, deixando seu gostei, seu joinha, se inscreve no canal se não for inscrito. Eu aproveitei do último episódio e peguei o Pokémon pra poder usar o Strength e o Waterfall, tá? Que eu vou precisar pra passar pela caverna. Eu peguei um Craigsire e eu deixei a safada no banco, porque a safada é muito fácil de aumentar o nível dela, tá? Ela é muito fácil de treinar, então depois a gente pega ela de volta. Vamos lá então, vamos prosseguir aqui na nossa caverninha, né? Oi! Eu estive correndo com meus pés descalços para treinar, você tem alguma ideia de quão forte isso me fez? Não te ajudou nada em batalha Pokémon, cara, eu posso dizer isso? Ah, você tem uma Champ, beleza, você tem uma Champ, tá bom. Mas eu tenho um Passaralho. E aí? Como é que faz? Passaralho? Use Fly nele, vai meu querido. Sou nerd! Errou! Toma da cabeça! Ah, pedra! Jesus deu crítico! Encontrei Jesus! Encontrei Jesus! E quase fui mexer em Drone, né, velho? Acertada! Quer dizer que correr com os pés descalços não melhorou minha habilidade de batalha? Não? Mas seu Stone Edge doeu que é o inferno, cara. Tem que te dizer isso, sabe? Realmente assim, doeu pra caraca. Pronto, perpoção, tá tudo no certo, tá tudo pago. O de hoje tá pago. Pra cima. Oi! Tudo que precisa pra entrar numa jornada é um pouco de curiosidade. Sério, é só isso. Olha! Não sei não, cara. É o Farid. Nossa, tem um Raxoros. Quero ver derrubar esse Raxoros agora, tô sem o Pokémon Fada. Vamos tentar um Fly pra ver o que acontece. Errou o Slash! Dá bom dano, cara. Assurance! Aí a gente tanca, velho. As pedras no caminho a gente chuta. Muito fraco esse Torraru, o Kaksouros. Achei mesmo, sério. Esperava mais. Esperava mais. Quartzfire, level 31. O Kaksour quer aprender... Não. Não vai aprender... Não. Cocejo, né, cara? Vamos, levamos uma graninha no processo aí. 2 e 300 é ok. É meio pobre, mas ok. Que isso? É um Ninja! É um Power Ranger! É um Fearow? Caraca, batalha clássica da anime! Fearow versus Pidioti! Vai, passaralho! A gente não pode fugir dessa! Drill Run! Agora! Era o Slash! Muito bom! Isso aí, passaralho! Eu levo 65 e eu batalha! Mas que bonito esse menino! Hora desse menino! Mas que bonito esse menino! E não, aí jogou muito! Joga e joga! Menino no passaralho! Vou botar Tortuguita aqui. Dolly também aqui. Lugar estranho, né? Ó, tem que entrar numa caverna de novo. Vou entrar na caverna de novo. Ahá! Você tem coragem de me desafiar! Eu sei que você veio pra me desafiar, filha. Você tem um Medi-chan. Medi-chan! E eu tenho... Uma Tortuguita! Tortuguita! Mega evolução! Hidroboba! Vamos ver se você tanca o meu poder, aí. Lindão! Hidroboba! Não, tancou! Sentiu? Sentiu! Ah! Você me derrotou! Olha que eu te derrotei! Você é fraca! E falta Fof! Você só tem um Pokémon também, né? O que é essa? Você só tem um Pokémonzinho. Aqui não dá pra empurrar nada, né? Aqui não tem pra onde empurrar essa pedra. Oh! Ela tá, moço? Vamos luchar! Tem dois Pokémon dessa vez. Beleza. Pangorô? Pangorô é um nome engraçado, né, cara? Qual é o seu nome? Pangorô! Ai, meu Deus! Que pândego! Uh! Moodbreaker! Tá bom! Desculpa! Hum! Nervosinho! Vamos lá! Tortuguita! Agora! Surf! Próximo martelo! Próximo martelo! É bem forte, cara, esse pangorô. E ele é maneiro, vocês viram? Ele tem uma folhinha na boca. Indica que ele é um personagem top de anime. Boladão! Próximo, Heracross. Não, aí Heracross, aí... Heracross, realmente, eu vou ser obrigado a agredir, né? Volta aí, Tortuguita! Vai, raposinha! Heracross, eu sou obrigado a atacar fogo, né? É assim que mexe com o inseto, ó. O inseto... Tá te picando, tá te matando, tá te destruindo. É só fogo, velho. Uh! Todo mundo tem Sony Ed, mas o que é isso? Mas, Bah, mas Chabogob, é difícil o teu gado. Quanto queres nele. Muito bem. Dory, level 65. Quer aprender Dragon Pulse? Não. Não quero. Eu sei que seu Mega, sua Mega Evolução é dragão. Eu sei disso. Mas não quero, obrigado. Tá, vamos ver. Dá pra dobrar aqui no cara. Tinha Carbos aqui. Eu vim até aqui pra pegar um Carbos. Carboidrato já tem no X-Salada, meu amigo. Vamos por aqui. Tá todo mundo bem aqui? Fora os danos, tá tudo certo? Então tá bom. Oi. Não diga uma palavra. Eu posso dizer que você está aqui porque eu quero desafiar o oponente forte. Você fala rápido, hein? Psychic William mandou o seu Espion. Esse Pokémon é muito poderoso, velho. O Special Attack dele é estúpido. Sério, é estúpido. Não sei se a gente consegue deitar ele com o Bite. Eu acho que não. Mas vamos tentar. Ah, Future Sight. Que chato, velho. É, ó. Não deitou com o. Agora eu vou usar Psychic que eu vou tomar no rabo. Gasling Glim? Ataque Fada? Ah, foi burrice isso. Bem burro. Nossa, cara. Como você é burro. Tranquilo. Que coisa absurda. Tortugueta 65. É, você foi uma porcaria, cara. Eu te digo isso. Vamos ver. O time vai, assume um pouco aí, cara. Tem alguma coisa pra cá? Dá pra empurrar a pedra. Ah, é pra lá. Tá certo. Peraí. Tem que curar os dois. Calma aí que nós vamos curar vocês. Vai ter um cara de Pokémon lutador e um de Pokémon psíquico. Pelo que parece. Então temos a nossa dupla dinâmica para enfrentá-lo. Eu vou desinar uma lição. Pessoas nos chamam de estranhos por estar mais interessados em perfeccionar o nosso trabalho em equipe e desafiar o campeão. Vocês não têm obrigação de desafiar ninguém, né, velho? Vocês podem ver como vocês quiserem, na moral. Beijo e tchau, amiga, Lady. Tortugueta, raposinha, vão! Tortugueta, Mega Evolução, Hidrobomba no Galeide. Agora, raposinha, Psykik no Medicham. Seus incríveis poderes! Psykik! Hidrobomba! Galente foi pro saco. Foi de base. Grugsire, level 33. Zen! Headbutt! Beleza! Tortugueta, cauda da água! Raposinha, lança chamas! Pronto! Tava com medo pra quê? Essa batalha foi tranquila. Raposinha, 66. Eu sou uma cobra venenosa Que pica Que pica Vamos pela direita. Tchau! 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 O que mais que tem pra cá? Eu não sei. Não sei. Não sabe. É uma criança Com Pokémon Fada aqui. Eu não tenho nada de TM De metálico Nem nada assim mesmo. Eu tenho o Flash Que é normal só. E o Toxic? Só que Toxic Não dá dano assim Como eu esperava. Gente, não tem nada, cara. Vai ter que ser na força bruta mesmo. Oi, criança. Tudo bem? Vou ter que agredir. Tá olhando? O que que tá olhando? Você é uma garota fada. Então tá, garota fada. Todas vocês usam a mesma roupa? A Superreal! Superreal! Tortugueta Quem vai querer A minha pirifofis A volta aqui, ô, Tortugueta! Vai, Dolly! Quebra o tijolo! Paralisa! Paralisa Com seu olhar Monalisa Usei o trovão? Errou o trovão Porque ele tá paralisado Como é que eu errei o trovão? Como é que eu errei Um ataque com o cara paralisado, velho? É absurdo Por isso que esse ataque é arriscado, velho Dando um ataque é muito complicado Sim, eu sei que usando Rain Dance O negócio fica 100% de accuracy Mas eu não vou ficar usando Rain Dance toda vez, né? Lorges É... Aí, babou Não tenho muito o que fazer com esse Pokémon, hein? Tentar um Thunder mesmo E ver quanto dano que dá Quase matou Flash! O que você usou Flash, velho? Usar descarga aí você já era Você já era, meu irmão Você já era Hã? Hã? Facilão Se me vai, level 66 Quagsire, level 34 Ai, meu Deus Que absurdo Level 34 Quagsire É muito zoado, né? Pokémon 66 65 Não sei o que Quagsire, level 34 Oi Eu posso ver essa aura Tem uma cor sem sorte nela Ô, sai fora Vai agora outro, minha filha Bulger Ghost Ah, ser o Pokémon de planta e fantasma, né? Será que eu te derroto? Um Bite? Ah, eu queria um Crunch, velho Eu queria tanto um Crunch Seria incrível Vai, tô Vou usar Phantom Force Tá bom Eu tenho um plano Ele é pequeno e insano Mas sempre tem um plano Volte Tortuguita Passaralho Agora Use Fly Tricortrito Errou Muito bom, cara Má sorte pra mim Exatamente Má sorte pra você Não pra mim Nossa, credo Outro efeito Repel Você quer? Opa O Ninja Mais um Fear Ah, eu não sou obrigado A ficar enfrentando esses Fear Né, velho Eu já derrotei um Já provei meu valor Pra eles Agora eles que parem Com essa baboseira Com essa sacanagem Quick Ball Beleza Você quer lutar, moça? Ah, ela quer me curar Olha só Que beleza Muito obrigado Giosi, espere um segundo Serena? Você vai revelar o seu amor por mim? Eu estive pensando Desde que tivemos aqueles problemas Em Jalsang Lissandra escolheu somente a Team Flare Você e eu escolhemos todos A não ser a Team Flare Mas já que as nossas posições Foram forçadas Você não pode dizer que nenhum de nós Estava certo É por isso que eu sinto que Se os dois lados tem algo a dizer Talvez seja melhor encontrar o meio termo Então eu tomei uma decisão De agora em diante Eu não vou botar ela somente para vencer Mas para ver quanto você e seus pokémons Como você e seus pokémons Pensam e se sentem Esse é o tipo de batalha pokémon Que eu vou ter com você agora Batalha pokémon Guilherme Oz versus Serena Vai Meowstic Meowstic Tortuguita Tortuguita Mega evolução E vai tu É esse make Vai tu Mordida na cara deles Fake out Ah que irritante Não Fake out não Sai kick É preferir o fake out mesmo Pode continuar usando o fake out Que está melhor Vamos lá Mais uma mordidinha Sai kick Seba Esquivou a bruxão Tortuguita level 66 Próximo pokémon Altaria Hum Eu não tenho necessário para vencer a Altaria Né Eu não estou com o meu pokémon fada Tá bom Vai Dolly Dá uma lição na Altaria Altaria Thunder 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 Cats Come Fido Que que é isso? Reduziu meu special attack Desgraçado Soca o trovão agora Thunder Paralisou Paralisou Pard Reduziu meu special attack Ele fica me dando Contando segredo Maligno Sobre as pessoas Não quero ouvir Não quero ouvir Essas demonícias Que você está falando Essas sem vergonha Parece capeta No meu ombro Sai fora Vai que sai o level 35 Nosso pokémon Greninja Ah por isso que você fez isso Agora vem o Greninja Mas eu vou usar soco trovão Então Dark Pulse Nossa Me deu Flint Velho Caraca Como é que eu não posso Atacar Meu Deus Que rapudo Eu vou morrer agora Eu vou ter que trocar De pokémon Voltidoli Vai passar alho Aguenta o Dark Pulse E manda Air Slash Raio de giro Caraca Minha filha Você treinou mesmo Tchau Greninja Dolly 66 Flareon Vai enfrentar Seu Flareon Volte Passar alho Vai Tortuguita Tortuguita Surf agora Isso aí Muito bem Próximo pokémon Absol Vai enfrentar Seu Absol Volte Tortuguita Vai Tivivai Absol noturnão Último pokémon Close Pobot Tchau Quero que sair Level 36 Quero que sair Quero aprender Terremoto Até ele aprende Terremoto Meu Deus Eu queria terremoto No meu Pokémon Aí velho Meu Lucario Então ainda não posso te derrotar Sabe É porque eu te encontrei Que eu consegui chegar tão longe Bem Nossa jornada não acabou ainda Quem sabe Quem vai ficar mais forte Ou mais fortes vamos ficar né Mais fortes vamos ficar É difícil apontar um dedo Mas eu sinto Como se eu e você fossemos parecidos E é por isso que eu não queria perder pra você Mas eu acho que a razão que nós somos tão parecidos É porque nós temos muitas coisas em comum Ava Estou realmente feliz que somos amigos Max Revives Eu vou renovar minha rivalidade com você Já que você é meu rival Eu quero me tornar uma treinadora mais forte e mais forte Vamos continuar ficando fortes também é claro Eu suponho que o primeiro passo É masterizar a força que vem do laço entre eu e meus pokémons Assim como você fez Faça o seu melhor na liga pokémon Um treinador incrível com você pode superá-la Eu vou curar o pokémon agora Porque eu tô mal né Licença Precisamos curar E tamo na zika velho Vamos ver aqui Tá todo mundo level 66 né Todo mundo no caminho do tinhoso Do mochila de criança O que que é isso aí Tem que ter rock smash pra quebrar isso aí Eu tenho rock smash Não tenho né Não tenho rock smash Tá bom Mais uma parte Vamos ver aqui Max Repel Não quero ser incomodado Obrigado Será que é Por aqui mesmo Deve ser né Ah Tem um abraço direito nesse ângulo O meu abraço esquerdo Está no outro ângulo O que que você está falando Vamos lutar Nossa A pessoa começa a falar umas coisas Ai Besouro Açaí Besouro O imã Aracaju Que que é isso Olha um slowbrow aí pra nós Não é maluca velho Ar de gelo Ar de gelo Mas vamos ter que trocar o pokémon né cara Isso que vai durar pra sempre Volte tortugueta Vai do ali Surfe Thunder Punch Tchau slowbrow Slowbrow É o mano slow né O mano lento Mano lento é o nome dele Sabia Vamos lá Altária Altária de novo Ai será que alguém vai contra a altária Vamos jogar o passaralho E ver o que acontece Dois passarinhos se viram né Altária parece Parece um Um pintinho De uma marca de cueca Que tinha cara Claramente Olha o Dragon Pulse dele aí Foi meio fraco A animação foi incrível Mas o poder foi fraquinho Errou o Dragon Pulse Toma na cabeça 2100 Tá ficando pouco a XP né cara Que força Você não é um Ranger Como ela descobriu Que eu sou um Power Ranger Que absurdo Oi Veterano 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 até o final Sabe que a música que eu tenho É a música do veterano Tá bom Gerard Tem um Banete Um Banete Um Pokémon Que tem um Zipper na boca né Frisk Frisk Em inglês e em espanhol É Frisk Isso Só que não Não gosto Será que eu gosto Não sei Vou mandar um Surfer aí Na cabeça do cara E tá tudo certo Por que você sempre Se separa Tchau Banete Tudo bem Tortuguita Próximo é um Lithium Só vem meu filho Pode vir quente Que eu estou fervendo Tô fervendo Agora Explosão de fogo Aí Blast Aê Leva o 67 Muito bem Pega e saíram do 37 Tem sim o Gerard Acho que a música tema Não me ajudou Nas visualidades de batalha Música tema Não muda nada Né cara Se você é fraco Você é fraco Tem um cara Pintando um quadro Aqui Geralmente eles tem Os Smirgles Né Vamos trocar aqui Vou ajeitar meu ouvido Aqui Artista Vincent Tem um Smirgles Acertei Vai Steve vai Steve vai Agora Clique Combate Pronto Muito fraquinho Veio Muito Popoquinha Muito trouxinha Para encontrar Oponentes fortes E pokémons fortes Só preciso batalhar É uma forma De pensar Michele Olha Uma Cargo É pedra e fogo Isso aí Né Bom Vou mandar um Close Combat Para acabar com ele logo Não ia me dar um ataque De fogo Eu mamo Né cara Olha Uma Cargo Steve vai Level 67 Tortuguita Também Faço Pokémon Seizor Vai enfrentar Seizor Eu recorro Meu Steve vai E manda Minha Raposinha Seizor ali Vamos mandar um Lança chamas Ou uma explosão De fogo Acho que uma lança chamas Já serve Já Já serve Valeu O que será que é para subir Aqui Vamos usar o Quacksire Quarterfall Opa Comparar essa montanha Escalar montanhas Eu digo Que estamos quase no topo O que você tem aí Um Torko Tá Ok Torko Beleza Se bem que eu estou com o Pokémon É mó errado né cara Vamos ver se Close Combat resolve Resolve É muito forte Pessoal Se vocês estiverem ouvindo Umas batidas no fundo É porque o vizinho Está fazendo uma obra E eu não tenho o que fazer Não tá ouvindo Crack 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 Que parece que ele tá brincando De blocos Sabe aqueles blocos De criança de madeira Que eles empilham Parece que ele tá jogando no chão Infelizmente é o que tem pra hoje Mas vamos lá Vamos mandar aquele Surf No Golan Ai Tem Sturge Ai como eu odeio essa habilidade Cara Me manda um terremoto Na cara Na boca Na boca da cara Na cara da boca Tchau Golanzinho Tudo bem pessoal Do Alice 67 Wagsire 38 Pronto Vamos ver o que tem aqui no canto Né Não Para de vir Seus pássaros do inferno Mano Ah Olha que pássaro do caraiba Veio Passarinho Passarinho Desgracido Mas não se tem Não tem esse fragol Não sabe Que não é Não é pra ir Atacar os outros Deixa em paz Mano Dragon Claw Ó Garra do dragão Mas eu não vou precisar Eu queria outro item Eu queria adicionar uma asa de aço Né Mas tem wind Talvez Vamos botar um repel Vamos descer Vamos passar por aqui Ah Eu queria não lutar Depois de todo o treinamento Que eu recebi aqui na victory road Meu corpo está pronto Acho que pode me derrotar Acho velho Mas eu estou cansado De lutar contra a gente Nossa mas Você é igual ao outro Que outro Tinha um outro cara ali Que era igual a você velho Que outro cara velho Estou falando que Não tinha um outro cara velho O outro cara era igual Olha Igual Olha o treinamento Esse pokémon aí É sinistro velho Sério Esse pokémon aí A lore dele A história dele é É muito cabulosa velho Esse aí é o bicho Que é do mal Assim Mandou um curse Logo na minha cara Né velho Esse ataque É desgraçado Mano Deixa eu ver Se eu não lhe Funciona Funcionar funciona Mas agora Eu estou amaldiçoado Né Ó Tomar de novo Gigalit Cara Aposto que esse gigalit Tem Tem stun Vé Com certeza Tem stun Sturn Acho que consigo mandar um Protect Sério 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 mesmo Não Não te deixo Não te permito Fazer isso É ó Claro que tem stun Olha Que chato Vé Uau Me merece Meu Tchau Mala Pronto Bom pessoal Mas o que eu queria mostrar Para vocês é isso aí Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo do game Pokémon X Jogo exclusivo Para Nintendo 3DS Muito obrigado a todos O vídeo que vem Provavelmente é o nosso vídeo final Nosso episódio final Que vai estar chicante Gigantesco Beleza Sou o Guilherme Oz Vou ficando por aqui Até mais e Fui Tchau 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 Tchau